Olá, quarto ano! Essa semana, nossa aula será de resolução daqueles exercícios que eu deixei para vocês observarem no vídeo da nossa aula, tá? Então, eu vou fazer resolução, é importante que vocês corrijam aí, ou no fascículo, ou na folha, tá? Para que quando a gente voltar esteja tudo certo, tudo ok. Corrijam com bastante atenção. Então, vamos lá, quarto ano! A montagem que a gente fez foi a bailarina, que vocês observaram no vídeo anterior, e o exercício pediu o seguinte, para a gente trocar a peça que estava na bailarina, chamada excêntrica, por todas essas peças aí, mostrado no slide agora. Polia, coroa dentada e seguindo aí, tá bom? Então, ele começa o exercício e a gente observar se o movimento ficava regular ou irregular. Então, ele começa o exercício mostrando que a polia, que é essa peça aqui, só para vocês lembrarem, ela faz o movimento na bailarina regular, porque quando a gente colocou a polia, a gente viu que a bailarina, ela conseguia girar, tá? Sem ter intervalos, sem ficar quicando, tá? Um movimento contínuo. Então, por isso que a gente fala que o movimento com a polia é um movimento regular. O próximo foi a coroa dentada, esse aqui, tá? Quando a gente colocou a coroa dentada, a gente viu que a bailarina apresentou também um movimento regular. Ela ficou girando regularmente, tá? Depois colocamos a rosca sem fim, essa aqui. Com a rosca sem fim, o movimento também foi regular. O giro da bailarina foi contínuo. O próximo foi a viga um por dois em cruz. Esse aqui, essa peça aqui, tá? Com a viga um por dois em cruz, a gente pode observar que houve uma diferença no movimento. O movimento não foi mais contínuo. A bailarina, ela ficava parando no movimento dela, ela não girava continuamente. Por isso, o movimento se mostrou irregular, tá? Depois, meia-viga em T, três por cinco. Essa peça aqui. Com a meia-viga, também foi um movimento irregular. A gente nem conseguiu fazer a bailarina se movimentar, nem conseguiu fazer ela girar, tá? Com o conversor B, esse aqui, essa peça aqui. Também foi um movimento irregular. A bailarina não apresentou um giro contínuo. Irregular. Conector cruzado fêmea, movimento também irregular. E com a manivela, tá? Com a manivela também foi um movimento irregular. Observem que todas as peças que não apresentaram um giro contínuo, que a bailarina ficou parando, né? Foram peças que apresentaram movimentos irregulares. As peças que apresentaram movimento regular foram apenas a polia, coroa dentada e a rosca sem fim. Façam a correção corretamente do exercício de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!